Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ombro, dois ovos, três ovos assim E o terceiro Partiu na velocidade, já passa pela marcação Boa da jogada do Verona, vai entrar a grande área Olha o gol do Araguaia, bora pro Elton Capricho, Elton Gool Araguaia três, sorriso um Para a alegria do Araguaense Vamos agora conferir a segunda etapa desse jogo Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Termina o segundo tempo, Araguaia cinco, sorriso um Para o torcedor Natal foi o melhor presente de Páscoa, né Natal? Ah, melhor do que um ovo de Páscoa Essa vitória foi muito boa Vamos levar quatro gols de vantagem pra sorriso É maravilhoso ganhar O Araguaia sempre tá bem O jogo jogou bem hoje Não ganhou contra o Rec Ganhou hoje É um começo pra arrancada pra ser campeão Ah, foi uma Páscoa muito... Fiquei muito feliz, sabe? Porque eu esperava que a gente ia ganhar Mas uma vitória dessa... Foi um chocolate Foi um chocolate Um ovo de Páscoa bem grande Adorei Com certeza Eu acho que aquele jogo contra o Rec Aqui foi uma... Só foi ruim, por exemplo Porque a torcida não acreditou nesse jogo E não veio Não veio Mas quem tem o Araguaia de coração Com certeza veio E teve uma melhor Páscoa do ano Com certeza que vai ser bom demais Sim, eu saio muito feliz E amanhã eu vou pra escola muito feliz, né? É, amanhã eu tenho aula É... Eu espero que esteja uma boa aula amanhã E... E esse chocolate, como é que explica? Achou bom esse chocolate aí pra cima do Sorriso? Muito bom Melhor time do campeonato, né? Sorriso Você havia ganhado um ovo de Páscoa hoje Ou esse presente aí é o ovo de Páscoa? É, é os dois juntos Já ganhei um e dei o outro O Araguaia fez jus ao domingo de Páscoa Com um chocolate pra cima do Sorriso Que deve estar sentindo o amargo do placar De 5 a 1 Doelhinho da Páscoa que trazes pra mim